Trabalhar fora, arrumar a casa, estudar, cuidar das crianças e de si mesma. O ser mãe não é uma tarefa fácil. Enquanto quem ouve todas essas tarefas e parabeniza pela garra dessa super mulher, ela se olha no espelho e o que vê refletido é um super cansaço. E quando falamos em mães solo e universitárias, a jornada é ainda mais desgastante. A Giovana Fernandes descobriu sua gestação no final de 2019, quando estava cursando enfermagem. Com a pandemia foi possível fazer as aulas online, mas nem por isso foi mais fácil. Eu consegui não pausar totalmente por conta da distância da pandemia. Se não fosse isso, talvez eu tivesse que ter tido uma pausa logo que ele nasceu. Mas ainda assim foi um desafio, porque eu não ia levar ele para a aula comigo na faculdade em si, mas fazer com a criança no colo também é complicado com as demandas de uma criança pequena. A batalha diária pelo cumprimento das inúmeras tarefas é somada ao sentimento de culpa que essas mães carregam ao se questionarem se não deveriam deixar a vida universitária pela carga de tantas atividades. Mas eu acho que o mais desafiador é a culpa, cara. É a culpa. Nossa, é muita frustração. E aí nessas horas vem a frustração de tipo, nossa, né, já era porque eu não desisti. A gente pensa, né, devia ter desistido, não dá para conciliar uma coisa e outra. Eu não tenho referência de outras mães na universidade. Agora esse ano, que tem uma menina para ganhar, neném agora, no final de maio. E aí eu já fui falar com ela toda assim, amiga, o que você precisa, você pode falar comigo. Porque é horrível você não ter referência, né. Você não... Não ter alguém para falar assim, olha, passei por isso. É assim que faz, é assim que não faz. Isso dá certo, isso não dá. Então é um desafio, assim, essa questão da culpa, da frustração. Porque a gente não vai no mesmo ritmo. A Lucinéia, mãe da Heloísa de 5 anos, já não esperava mais ter filhos. Quando foi pega de surpresa com a gestação. Com mais de 40 anos, seus planos eram continuar estudando para passar no exame da OAB. Mas sem uma grande rede de apoio, a rota teve que ser recalculada. Então todos os meus planos, toda aquela construção, aquele planejamento inicial, foi transformado em outros planos, em outras conquistas. Então estudos ficaram de lado, realmente. Atualmente, hoje em dia eu só leio Bula de Remédio, não consigo mais ler as coisas que eu gostava. São 11 milhões de mulheres que cuidam de seus filhos sem parceiro no Brasil, segundo o IBGE. Destas, 12%, em torno de 1,3 milhão, são universitárias, sendo um quarto delas negras. Sem o apoio necessário, o sentimento de invisibilidade é constante na vida da mãe solo. Não vi nenhuma mãe até hoje sair correndo porque não deu certo ser mãe, entendeu? Dá vontade, mas a gente não sai correndo porque é nossa responsabilidade. Eu, pelo menos, me sinto muito responsável por ela. É minha obrigação cuidar dela, não posso sair correndo, não me dou esse direito. Mas eu me sinto um pouco... A palavra não seria esquecida, mas eu me sinto um pouco cansada por não ter a rede que eu gostaria de ter. Acho que eu estou tentando colocar de forma delicada o que realmente eu sinto dentro de mim. Eu gostaria muito de ter mais ajuda, entendeu? Diante das mesmas questões da maternidade e relacionamentos, duas amigas, doulas, criaram o coletivo Mãe Sol, em 2019. Por meio das redes sociais, reuniram mulheres que precisavam de um espaço de apoio, desabafo e fortalecimento. E foi um encontro muito bonito, assim, muito bacana, sabe? E aí a gente tinha alguns critérios para que esses encontros acontecessem, porque as dificuldades financeiras, de locomoção, de rede de apoio eram muito parecidas, assim. E aí a gente preconizou algumas coisas como grupo gratuito, crianças bem-vindas. Foi se desenhando ao longo desses anos, tem se desenhado. É um grupo que ainda está em construção, eu falo, porque a gente também está se construindo o tempo todo. Então a gente vai se percebendo nas nossas atividades. E no começo a gente trouxe profissionais mesmo da área. Então a gente teve palestra com advogado, com psicóloga, com profissional de RH, de finanças, para ajudar essas mulheres, porque quando a gente parte para a maternidade solo, tem muito assunto que a gente não domina. Não domina controle financeiro, ou sai sem emprego. Essas mulheres que são mães encontraram no coletivo a rede de apoio que faltou dentro de casa e se colocaram à disposição no dia a dia uma da outra. E assim elas podem crescer na missão de maternar. Até porque existe a frase que diz que mulheres são como água. Juntas elas crescem. Muitas vezes elas se colocam para fazer isso, ou por uma questão geográfica, porque mora perto, ou porque vai passar por ali, ou porque tem carro, ou porque está em uma situação um pouco mais confortável de grana e consegue auxiliar uma outra mulher. Então esse grupo foi se desenhando conforme as mulheres foram chegando. E aí ele falou uma coisa que é assim, na questão do grupo se modificando. O grupo vai se modificando porque a maternidade também se modifica, não só a gente enquanto pessoa, mas a maternidade com o tempo vai se modificando, vai amadurecendo, vai criando novas necessidades. Gabri Rufino conheceu o coletivo e entrou com o objetivo de ajudar outras mulheres, mas percebeu como ela precisava de apoio. Se entendeu como mãe solo, se tornou coordenadora e sentiu a mudança na sua vida, ao poder compartilhar sua história com outras mães. Para mim foi uma experiência surreal, acho que mudou a minha vida totalmente. Foi um divisor de águas mesmo na minha vida, na pandemia também, que a gente precisou parar os encontros presenciais, mas a gente tem o grupo no WhatsApp, e eu acho que o grupo tem essa função, pelo menos para mim. Eu trago uma dor, eu trago uma queixa, eu não me sinto invadida, julgada, eu sou acolhida, e aí eu tomo a minha decisão. Não tem certo e errado, é o que é bom para mim, para minha família, para o meu momento. É isso que a mãe sol, o grupo coletivo, significa para mim. Casamento e filhos eram os sonhos da Bruna, mas antes mesmo de nascer seu primeiro bebê, já se viu sem o apoio do companheiro. Em meio ao trabalho e ao doutorado, ela lesionou o braço, pediu ajuda ao coletivo e se viu rodeada de cuidado. Eu preciso de ajuda para tudo, porque eu com o braço só eu não consigo fazer nada. E aí essas mulheres se organizaram. No sábado veio uma mãe, no domingo veio a outra, segunda a outra, terça-feira a outra. E o que eu achei mais lindo, assim, por exemplo, e outras mães mandavam coisas por meio dessas, entendeu? Mas depois que a gente almoçou, ela virou assim para mim e falou, agora a gente vai passear. Para onde você quer ir com o seu filho? Porque a gente não vive só de cuidar da casa, né? E de cuidar da criança. E aí ela me levou para sair, sabe, com o meu menino. E eu falei, nossa, você não tem palavras para descrever a generosidade dessas mulheres. E foi um movimento curativo também lá dentro, porque várias mulheres ali dentro, percebendo todo o movimento, elas começaram a relatar, falar assim, Poxa, eu também sou digna de ajuda. Eu também posso dizer que eu sou fraca e que eu não aguento. E por mais que eu saiba que todas essas mulheres que estão aqui dentro desse grupo também são mulheres batalhadoras, mulheres que têm dificuldades gigantescas, eu posso pedir ajuda para elas. Porque não é porque a gente está passando necessidade que a gente vai ser egoísta ou ressentido e não vai ajudar, entendeu? Não existe aquilo, a minha dor é maior do que a sua. A sua dor é como a minha. Então eu vou te ajudar.